Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTO, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para estar compartilhando com vocês uma série de coreos da Netflix. Ela lança todo dia, toda semana ou todo mês um filme novo, um documentário novo ou uma série nova. Devido a isso, os anteriores ficam meio que perdidos ou escondidos na plataforma. Uma pesquisa feita mostra que um usuário pode levar até 45 minutos para poder pesquisar e assim estar assistindo algo na plataforma. Com base nisso, a Netflix lançou então diversos códigos onde tem categorias e subcategorias de filmes, séries e documentários para que assim possa agilizar um pouco esse processo. O link está aqui embaixo para você poder baixar todos esses códigos. Cheguei a testar somente no computador, não utilizei o aplicativo para o Windows porque não tem como e não utilizei o celular para poder testar. Caso queira testar, fica à sua disposição, mas no computador, utilizando o navegador, funciona. Para isso é bastante fácil e simples. Irei mostrar agora para vocês. Abra uma nova guia em seu navegador, em seguida vai ter o arquivo que você baixou, que está com o nome e códigos. Copie aqui todo esse link, não precisa copiar o número da categoria agora. Essa parte que está aqui com asterisco na frente, copie só até a barra aqui, dê aqui um CTRL-C, volte até o seu navegador e cole uma nova guia que você abriu. Depois volte no arquivo e escolha aqui então uma categoria ou uma subcategoria daquilo que você quer ver. Vou pegar aqui por exemplo a ação, por exemplo. Eu quero ver aqui a categoria de crimes e aventura em ação. Copie aqui o código aqui na frente, que seria 9584, dá um CTRL-C, copie esse número, volte aqui e cole após ter colado o link e pressione então a tecla ENT do seu teclado, que já vai entrar nessa categoria, como vocês estão vendo, ação e aventura sobre crimes. Então é bastante fácil e simples. Eu irei demonstrar para vocês todos esses códigos, que ao total são mais de 220 códigos. Então é bastante código e bastante categoria de filmes que tem na Netflix. Eu pesquisei, fiz alguns testes aqui e vi que algumas coisas pesquisando na plataforma você não consegue encontrar. Mas quando você coloca algum código, você consegue encontrar. Isso acontece devido a esses filmes, séries e documentários estar meio que de perdido e escondido na plataforma. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito no canal, se deve ser no canal aí. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus